E aí meus amigos do canal da FuelTech, sejam muito bem-vindos! Eu sou Bernardo Toledo da Brutus Motorsports e hoje eu vou falar pra vocês aqui nesse vídeo sobre a função de decaimento. A função de decaimento, ela tá aí em todas as injeções da linha Power FT, então é da FT450 até FT600. Ela é uma função de retirada de combustível em transientes, quando você desacelera o motor, então ela é mais ou menos a função invertida da injeção rápida, que todo mundo já tá acostumado aí. A injeção rápida é aquele pulso extra de combustível, quando você enfia o pé no acelerador e abre rápido a borboleta, entra muito ar, a injeção tem que compensar com um pulso extra de combustível. E o decaimento é o contrário, então é quando você retira o pé do acelerador, você desacelera o motor, ou seja, você fecha a borboleta, estrangula o motor de ar, né? Você não deixa entrar ar pra dentro do motor, quase nada. E nesse movimento, o que que acontece? Quando você tá ou numa velocidade constante, ou numa aceleração e tal, e tira o pé rápido do acelerador, seja pra trocar uma marcha, ou seja, por causa do trânsito, por algum motivo, você tira esse movimento nosso de tirar o pé do acelerador, geralmente ele é rápido, ou seja, fecha muito rápido a borboleta. E quando fecha muito rápido, o seu bico injetor, ele tava injetando uma quantidade X lá de combustível. Se você fecha muito rápido o ar, né, você estrangula então o motor, e aí sobra combustível, porque o bico, ele vai fechar, vai diminuir, mas existe um tempo ali, e o tempo de fechamento da borboleta é muito rápido, quando você tira o pé do acelerador. Então, esse excesso ali de combustível, a gente consegue minimizar ele com a função de decaimento aí da injeção. Eu vou fazer um teste aqui, eu fiz três mapas aqui na minha injeção, tô aqui no meu carro, no Fiesta, com o motor Duratec, controlado por um FT 550. Eu fiz três mapas aqui, e a única diferença entre esses três mapas é o decaimento. Então, em um deles eu deixei zero decaimento, ela não vai tirar nada de combustível, em outro eu vou tirar um valor, depois eu mostro pra vocês, e depois eu vou tirar o dobro, pra gente exagerar assim, pra gente ver qual que é o efeito. Eu vou tentar fazer aqui na estrada, a manobra gravando, três logs, um pra cada mapa, vou trocar o mapa aqui em tempo real, e vou tentar tirar o pé na mesma carga. Então, eu vou tentar deixar na mesma rotação, com a mesma posição do acelerador, e tirar o pé de uma vez, nos três mapas diferentes, pra ver aí, mostrar pra vocês a diferença que dá na sonda, e com certeza, melhoria de consumo, né? Então, ganha a dirigibilidade do carro, ganha o consumo de combustível, então é legal aí, que é um combustível que seria desperdiçado. Vou mostrar isso pra vocês aí, no vídeo agora. Bom pessoal, vou fazer o primeiro teste aqui então, vou colocar pra gravar, vou pegar uma rotação aqui de 2,200, vou estabilizar a anela, vou acelerar tudo, e tirar o pé. Deixa eu entrar em cutoff. Vou fazer novamente, pra poder gravar duas vezes, e aí depois eu troco o mapa, e repito na mesma condição. Vamos fazer aqui. Aí, 2,200. Tiro o pé. Entrou em cutoff. Legal. Agora eu desligo, vou trocar o mapa. Pronto. Gravar de novo. Tira o pé. Aí, legal. Bom pessoal, vou falar um pouco aqui pra vocês, como que eu fiz os testes, passar algumas dicas aí, de como calibrar o decaimento, como é que funciona, e mostrar os logs também aí. Bom, é, primeira coisa, pra poder calibrar o decaimento, pra poder enxergar o decaimento, eu tenho que fazer aqui, você deve fazer aqui, no Configurações do Data Logger, que é onde eu estou aqui, a taxa de amostragem, ela tem que ser bem alta, tá? Eu usei o máximo aqui, 200 hertz, que são 200 amostras por segundo, que a injeção vai gravar. É muito dado, muito rápido isso. Porque se você usar uma taxa de amostragem baixa, você não vai conseguir enxergar as diferenças do decaimento, porque tudo acontece muito rápido. É um instante muito rápido, quando o decaimento entra. Então, ele não se prolonga por muito tempo. Então, pra você enxergar esses pontos, você tem que colocar uma taxa de amostragem alta. Então, esse é o primeiro passo, pra poder calibrar o decaimento. Depois, aqui, ó, o decaimento fica junto com a injeção rápida, aqui, dentro dos mapas de injeção. Então, aqui, ó, nessa parte aqui, ó, a injeção rápida e decaimento. Aqui, à esquerda, você tem os parâmetros da injeção rápida. Então, é meio que o contrário do decaimento, né? Quando você aplica, você abre a borboleta, você aplica aquele delta, aquela diferença ali no pedal, abrindo a borboleta. E aqui, no lado direito, os parâmetros referentes ao decaimento, que é o pulso, né, do decaimento em baixa rotação e em alta rotação. A injeção aqui puxa a mesma rotação que você usa na rápida pro decaimento. Então, aqui, você não consegue alterar. E aqui é como se fosse um filtro pra dizer pra injeção qual que é o mínimo de variação que vai entrar o decaimento. Então, o meu mínimo aqui está em 3% por segundo. Então, se tiver algum ruído ou algum sinal variando menos de 3%, ela desconsidera e não entra o decaimento. Só se variar acima de 3% por segundo. Bom, a teoria, assim, a ideia aqui, né, a teoria aqui do decaimento é um pouco oposto à rápida. Então, dá pra perceber que na minha rápida que em baixa rotação o pulso é muito grande. E aí, em alta, o pulso já é bem menor. Por quê? Porque o delta, a diferença entre a velocidade do ar e a quantidade de ar que você está passando quando a rotação é muito baixa, por exemplo, você principalmente saindo da marcha lenta, onde a bamboleta está praticamente toda fechada, muito estrangulada, a quantidade de ar ali, e a vazão de ar é bem baixa. Então, quando você abre a bamboleta sempre a primeira vez, esse delta, esse tanto que aumenta de ar ali é muito grande. Por isso que você precisa de um pulso muito grande. E lá em alta rotação, essa diferença já não é tão grande, porque, por exemplo, 4.000 RPM aqui, que é mais ou menos a metade da rotação do motor, 3.5, 4.000, você já tem muita velocidade de ar. Então, se você mesmo, você abre o acelerador rápido, esse delta, esse pulo da vazão de 4.000 RPM, por exemplo, de 15% de pedal para 80, não é tão grande quanto de 0 para 15, 20, alguma coisa assim. Então, por isso que eu uso o pulso menor aqui em alta. E aí a injeção faz uma interpolação aqui entre esses valores de rotação. E o decaimento é o contrário, porque em alta rotação, você já tem um tempo de injeção mais alto, e você já tem muito fluxo. Então, quando você fechar a borboleta de uma vez, vai ser um delta grande. Você tem muito fluxo e, de repente, você estrangula o motor fechando todo o ar dele. E em baixa rotação, o ar, você está, por exemplo, a 1.500 RPM, já entrando uma quantidade de ar relativamente pequena. E aí, quando você fecha para a marcha lenta, o delta, o pulo, entre aquela vazão que você tinha em 1.500 e 900 RPM de marcha lenta, por exemplo, o delta é pequeno. Por isso que eu uso ao contrário aqui da rápida. Para a baixa rotação, eu uso um valor menor e para a alta rotação, eu uso um valor maior aqui no decaimento. Da onde que eu tiro esses valores aqui para eu calibrar? Pela minha experiência, por alguns testes que eu já fiz e tal, para mim funciona bem usar aqui esse tempo de injeção em baixa rotação. é uma vez e meia o valor do tempo de injeção do meu carro em marcha lenta quente. Então, por exemplo, a marcha lenta quente desse meu carro aqui é 2.1 milissegundos ali o tempo de injeção. Então, arredondando para 2, vezes 1,5, dá 3 milissegundos. E aqui em alta, vezes 3, vezes o pulso de marcha lenta quente. Então, 2 milissegundos lá, vezes 3, 6 milissegundos. Esse é um parâmetro que eu uso que funciona muito bem, vocês vão ver aqui. Aí, para poder, no teste que eu fiz aqui, eu vou mostrar para vocês os valores que eu usei. No teste que eu fiz aqui, esses foram os três mapas que eu fiz, a diferença dos três mapas. Então, o decaimento médio e esse decaimento meu, normal aqui, digamos, a minha calibração normal do decaimento. Então, 3 milissegundos e 6 milissegundos em alta. Eu fiz um decaimento bem exagerado aqui para mostrar para vocês. Então, eu multipliquei por 3 vezes o meu decaimento normal, digamos. Então, aqui foi para 9 milissegundos e aqui 18 milissegundos. E fiz um exagerando para o outro lado, que é um decaimento zero. Eu zerei os decaimentos, então, ela não vai tirar nada de combustível. E aí, eu vou mostrar para vocês agora o que deu de resultado aqui no log. Bom, pessoal, aqui estão os três logs que eu fiz. que eu mostrei para vocês. Aqui estão os resultados. Então, tem o log 3, log 4, log 5. O 3 com o decaimento médio em vermelho, o 4 sem decaimento e o 5 com o decaimento alto aqui em verde. Bom, vamos organizar aqui para vocês entenderem. Eu vou tirar aqui, vou mostrar primeiro que foram feitos todos na mesma rotação praticamente. 2.200, 2.200, 2.000 RPM aqui. Então, todos bem estável aqui. A manobra foi feita bem estável aqui. A hora que eu tirei o pé do acelerador, então, eu estabilizei, usando o freio também, eu estabilizei o carro aqui, 2.200 RPM, acelerando tudo, e aí tirei o pé. Olha que legal que a tirada de pé aqui foi muito igual também o tempo que eu tirei o pé nas três manobras, né? Então, bacana. O carro estava estável, eu tirei o pé. Eu vou tirar aqui a rotação para não confundir. E aí eu vou mostrar aqui, o tempo de injeção de cada uma delas, que é o que foi afetado, digamos assim. Deixa eu tirar o TPS daqui para não atrapalhar. Então, eles estavam, as três manobras mais ou menos aqui no mesmo tempo de injeção, olha lá, 9,6, 9,8 segundos de injeção. Eu tirei o pé, e aí, quando eu tiro o pé, ele entra no decaimento e depois vai cortar o combustível, né? Então, aqui, ó, sem decaimento nenhum, é o azul. Depois, com decaimento médio, o vermelho. Então, ele já retirou aqui esse tanto aqui de combustível. e depois o verde, que é o decaimento brusco, muito alto, ele retirou esse tantão de combustível aqui e depois voltou. Então, dá para ver aqui, ó, que o tempo que ele, que o decaimento atua é muito pequeno, por isso que eu tive que colocar uma taxa de amostragem muito alta. Aqui, ó, zero até, é, não dá nem 0,1 segundos, é muito rápido, 70 milissegundos aqui. E aí, tem essa outra variável aqui que é legal de ver, ó, injeção rápida e decaimento, que dá para você ver o quanto que ele está atuando, né? Deixa eu tirar o tempo de injeção aqui para ficar mais fácil de entender. Então, ó, o azul, que é sem decaimento, com o meu decaimento 0, aí ele não fez nada, ó. Ele não atuou em cima do tempo de injeção, ele ficou 0 aqui, por isso que ela está reta. O meu decaimento médio aqui em vermelho, aqui é o quanto que ele tirou do tempo de injeção lá, tá? O quanto que ele subtraiu lá no tempo de injeção, por isso que é negativo aqui o valor, tá vendo? Menos 3 milissegundos, mais ou menos. E o verde, que é o brusco pra caramba, ele tirou aqui, chegou a tirar menos 10 milissegundos aqui, ó, esse ponto mais baixo aqui, ó, menos 10 aqui, dá para ver à esquerda aqui, que é o decaimento muito brusco. Então, o que que acontece? Esse valor é visto aqui no tempo de injeção, ó. Então, ó, o meu tempo estava em 9, se eu tirei 10, ó, ele chega a dar zero praticamente aqui, tá vendo? E aí a consequência que a gente consegue ver é na sonda lambda aqui, ó. Vou colocar as 3 sondas lambda. Olha lá, ó. Em azul, onde eu não tenho decaimento, ou seja, eu tirei o pé, ela não tirou nada mais, ela continuou só obedecendo o mapa de injeção, então ela veio aqui, continua injetando bastante, e depois ela começa a entrar em cutoff, né, então ela vai tirando. E aí dá para ver aqui que a sonda, ela fica mais rica, ó. Chegou a dar 0,75 de lambda aqui, depois elas vão se encontrar aqui na frente. O meu decaimento médio, olha como é que a sonda fica bem suave, bem bonita, ele retirou esse tanto de combustível aqui, e olha só, ela vem, vem diminuindo aqui, então ela entra aqui em 85 de lambda ali, depois elas se juntam aqui um pouquinho mais rico, porque sobra aquele combustível quando a borboleta fecha, não tem jeito, né, é muito pouco ar. E se eu exagerar demais no decaimento, ele chega a dar mistura pobre aqui, olha que interessante, porque eu tirei muito combustível, então ele chegou a dar 1,01 de lambda aqui, e depois ela vai se juntando novamente com as outras. Só que não tem grandes vantagens, assim, é muito rápido isso aqui, então não tem grandes vantagens em exagerar demais no decaimento. Eu gosto de deixar ele médio, naqueles valores que eu passei, para ela ficar, olha que bonita o valor da sonda aqui, ela fica bem suave, bem progressiva, então, eu gosto de deixar dessa forma, é o jeito que eu calibro. Então, esses são os resultados que a gente consegue ver aqui, alterando o decaimento, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, que tenha sido proveitoso aí, deixe seu like, seu comentário, e até o próximo, valeu!